E aí pessoal, aqui quem vós fala é o Fabrics e vamos ao terceiro episódio de FULTRATO! Mas gente, tenho que confessar uma coisa, é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse episódio E o que o maldito do gravador faz quando eu tô pra fazer o material que vai me permitir fazer a edição final Antes de postar no YouTube O que o gravador faz? Acusa que eu tô sem espaço em disco, sendo que eu tenho mais de 100 GB disponíveis aqui É incrível, né? Só pode estar de brincadeira esse gravador Enfim Vamos ver Tá Acho que já estamos com tudo Vamos embora daqui, porque não demora muito pra polícia chegar também Aconteceu a tal da emboscada aqui, que já tava sendo planejada Vocês já... já vão saber E aí E aí E aí E aí Eu não quero ouvir nada sobre isso Você não está me fazendo um acessório após o fato E aí E aí Oh, cara E aí É gente, eu vou confessar uma coisa, né Que é o seguinte Como eu tô gravando isso aqui pela segunda vez, eu já tô um tanto quanto irritado Por causa do gravador ter me acusado de falta de espaço em disco E aí Eu não sei se ele ocupa menos espaço em disco Eu acho que é impossível porque uma hora de gravação ele ocupa uns 16 GB, parece É isso Que eu lembro Não era para estar acusando fotos onde eles passam disco Não era para estar acusando fotos, eles passam disco E aí Não é teu truque fora da frente? Cedo, anelha Eu parei um cabineco pra você Fique perdido Eles não vão deixar ninguém viajar através da rua em qualquer outro jeito Como são os truqueiros? Eles me tornaram e disseram que o negócio é policial. Pigs! Eu posso fazer isso. Não vai acontecer. Deixa eu te mostrar como fazer isso. Não vai acontecer. Ok. Eu estou falando com você. As pessoas amigas que estão aqui. M não está com você, Colin. Eu estou ok, você é uma pessoa ok. Ah, escutem-se, Coho. Ben! Ben! Não há tempo para falar. Você sabe, está estando lá, mas eu não me lembro de um melhor dormir. Você tem que me ajudar. Vá encontrar o meu editor em Coralville. Dê-lo que eu fiz fotos do Coley murder. Você tem fotos? Sim, mas algum thug pegou minha câmera. Então você não tem fotos? Bem, eu trai o cara para Melonweed, mas eu não vou perto do lugar. Eles me mataram. Pegue o meu editor. Ele tem que me sair daqui. Pegue um desses falsos ID para passar por os blocos. Minha carreira está rodando essas fotos. Me ajuda, Ben. Você é a minha única esperança. Oh, não se preocupe. Eu te dou uma. Beleza. 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 Vamos ver aqui. Vamos mostrar fotos para ele primeiro. Ok. Vamos mostrar identidade falsa para ele. Aqui. O que é isso? O que é isso? Fica indignado de uma empresa federal. Poder seria de algum uso em um desses blocos. Então, como é uma corrida? O que se eles no Xbox nggakassem para encontrar minha bicicleta? É em um porção concentrado de fria de fria de Division. Confite-me. Ninguém vai fugir dessa maldade. Agora você vai caminhar no depósito. O depósito da equipagem? Ei! Eu coloco as coisas lá todo o tempo, e a maioria é mais do que você. Então, coloco seu carcass lá rapidamente, e nós podemos atirar aquele ming dumps no dia. Espero que você seja melhor com a ferramenta do que você é com um pão. Sim, sim. Oh, ótimo. Está olhando como ele tem um leque de combustível. Eu adoro ferramentas de ferramentas. Sorry, sir. Eu vou deixar um leque de ferramentas de ferramentas. Oh. O que é isso? 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 Ok, vamos lá. Oh, você é um rúo janko, man. Hehehehe. Hehehehe. Hmm. Nós paramos de ir. Problem com o seu carro? É um rúo janko. Hehehehe. Loose hose. E nada grande. Eu já peguei o seu carro. É sentado por lá. É bem lá. Bem, bom saber você. Tem que pegar o caminho, sabe? Tem que pegar o caminho, sabe? Uh oh. O cara vai morrer por aquilo que ele fez. Uh oh. Uh oh. Será que dá para abrir isso na porta aqui? A barna está fechada. Abre-se, vocês minx. Ah, deixa quieto. Vamos basculhar. O que é? Abre-se no local. Um monte de bicicleta. Um monte de bicicletas... Mas então, de novo, como ela poderia ter conseguido esse booster de retorno? Eu não podia romper essa louca. Está fechado. Eu não podia romper essa louca. Ah, desco. E uma louca que eu posso usar na minha bicicleta. Eu não acho que Moe iria aceitar se eu comprar ele. Moe? Eu não quero mais. Nossa. Tchau. Esse é muito bom. Território de Cainfish. Minha, mano. Este carro é perigoso. Temos sido traídos, meus irmãos. Volvemos para a cadeia. O lugar parece desertado. Talvez o boss estava errado e ela não está vindo aqui. Ela está vindo. Nós só chegamos aqui primeiro. Portanto, tudo que precisamos fazer é sentar aqui e esperar. Gente, era até aqui que eu tinha parado de gravar, porque a gravação já deu bastante, mas como eu consegui avançar demais, acho que até muito rápido, acho que vou continuar mais um pouco. Vamos lá para a estrada. 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 Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? RICKY MYREN'S INFAMO GORGE JUMP Muitas caminhadas, caminhadas, caminhadas humanas, muitos têm tentado cruzar a Puyahoga, e muitos têm falado, excepto para Ricky Myron, a torcida flutuante, que pôde a pôr a pôr em uma motocicleta de corley. Foi depois descobrido que ele tinha modificado a corley. Com um peregulação de destróiador-class solid-fuel-recoil-booster e um movimento automotivo. Hoverlift, Myron disse que ele iria claramente replicar o jump para o nome de seu nome, mas sua rampa especial foi roubada por uma companhia misteriosa de motocicleta de carro-recoil-recoil-booster e um movimento automotivo, né? Obrigado por o apoio, Rick. Você está certo, eu preciso essa rampa. Não se acolhe, não se acolhe. Ok. Ok. . 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 Ben, como é a minha ganga? Ah, isso é uma história longa. O que você está fazendo aqui? Bem, a retiração é bem difícil, Ben. Então eu pensei que eu vim para a rua velha terra e procurando problemas. Você está procurando lutas? Isso é o que a rua velha terra terra é para, sonho. Pai Torque, eu preciso sua ajuda. A ganga está na caixa e a lei. Ben, eu não sou o líder dos Polcats mais. Você está. Você pode ver que eu estou em uma vaga permanente? Algumas ferramentas, Torque? Ah, Ben, quem é mais difícil do que você? O que é com esses peixes, cara? Cuidado, Ben. Eles não estão aqui para esporte. Eles roubam grandes rigas. Isso é parte da sua religião. Não se faça em seu caminho. Eles são mortos, mortos e mortos. Eles são mortos, mortos e mortos. Eles são mortos e mortos. Eles são mortos e mortos. Eles são mortos e mortos. Eles não são tão brancos. Eles não são tão brancos. Eu acho que você pode lidar com eles. Os cavalos são rápidos. E eles são loucos. Os cavalos com esses cavalos são difíceis de meia. Só lembre-se, Ben. Não é sobre o músculo. É sobre o tempo. Você conhece algum caminho ao Poyahoga, Gorge? É sobre o tempo. É milhão e milhão, Ben. O que está acontecendo? Não gosta de brancos? Não gosta de brancos? Isso se esclareceu. Oh, desculpa, eu esqueci isso. Bem, você pode pôr, como o Ricki Myron. O Poyahoga tem uma rampa na sua escada, sabe? Onde está exatamente o Poyahoga? Exatamente. Alguém naquela rua. A entrada é totalmente invisível. Apenas que você tem esses espécies estranhos K-Fish. Não pode falar mais, Ben. Comer muito boas. Bem, faça fácil, pai. Dê-me a merda, Poyahoga. Gente, acho que agora sim vou conseguir. Chen aqui. Yes, consegui! Isso deveria ter alguns bons boosts, Lieutenant. Excelente. Tá. Vamos seguir a maldita do envenenador de motos. Tá. Agora, se for eu garanto com a motosserra, tenho que usar só o fertilizante, mas não posso dar chance para ela. E essa daqui? Não! Yes! Yes! Finalmente! Finalmente! Se aparecer o cara da tábua, tenho que usar a motosserra. Ah, não. Esse daqui? Não, não, não. Espera aí. Você está me escrautando, Poyahoga! Yes! Beleza! Tenho que achar o cara da tábua para... É bem como eu pensei, pessoal. Não posso dar chance para eles. Ah, não. Não, não. Espera aí. Espera aí. Não, não. Preciso da tábua para enfrentar esse cara. Ai, meu. Joga! Não, não. Eu não posso chegar. Ah, não. Ah, não. Não. Não, não. Eu preciso da tábua. Eu preciso do cara da tábua. É, o cara daqui menino, você não aguenta não. Cadê aquele Hot Wheeler da tábua cara? Acho que é ele. Isso! Vem, pega logo, pega logo. Finalmente! Agora temos que achar aquele Cave Fish lá. Ai. Vamos logo, vamos logo. Tô com pressa aqui, quero encerrar esse episódio caramba. Ali ele! Vamos finalmente terminar aqui. Cadê a tábua? Olha lá a tábua. Isso! Isso! Pegamos! Agora tudo que temos que fazer... É sair daqui. O que que houve? Ah não. Bugou! 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 Eu não acredito. Bom, consegui dar um jeito aqui. Acho que se bugou. Acho que vamos poder ir pra frente agora. Espero que dê tudo certo. Espero que dê tudo certo. Vamos usar de novo. Vamos usar de novo. É isso mesmo? Só que é o seguinte. Tem que saber quando é que é. Ah, não! Droga! De novo! É isso mesmo. Tem que saber quando. qual arma usar. Não. Gente, eu vou confessar uma coisa. A parte da briga das motos é bem chata. Você tem que saber mesmo qual arma usar. Não. Não é isso, né? E agora a outra parte chata é esse aí dos óculos. Nossa. Pera aí. Já volto. Voltei. Era o interfone. Beleza. Opa, caverna. Aí! O próprio óculos já pisa, caramba. Seja ver a rampa. A rampa parece que não está por aqui. Ali! A rampa! Não. 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 É isso! Mas... o que ainda está lá é quase o afpl messaging. Não. O que nos interessa é só a rampa. E mais nada. O que ainda está por aqui. Mas... Ah sim, está faltando uma hélice também. Acho que aqui não vai ter nada mesmo. Exatamente, vamos embora. O que você vai? E quem foi ele? Meu irmãos, estamos visitados por um espírito. O espírito de Ricky Myron vem para reclamar seu ram. O que você pode ouvir? Ele não pode usar ele porque ele é um espírito. Ele está apenas expressando sua angura, que nós devemos oferecer. O espírito de Ricky Myron, nós honramos sua rage. Mas agora, o ram deve voltar. Seguinte, eu devia ter preparado uma armadilha. Algum lugar por aqui? Devia servir com uma armadilha. Deixa eu ver. É. Algum lugar por aqui. Eu estou salvando isso para a minha rua. Eu estou salvando isso para a minha rua. A coisa assim como esse tem apenas uma use. A antiga rua rua. Eu estou salvando essa linha para... Eu estou salvando essa linha para... Eu estou salvando essa linha para a minha rua. Não. Algum lugar aqui tem que servir para fazer armadilha. Não. Algum lugar que tem que servir para fazer armadilha. Olha, querem saber de uma coisa? Já deu de episódio aqui, tá? Já deu todo esse tempo, beleza Quer saber? Vamos salvar aqui Já deu Então, pessoal, vou encerrando o episódio de Full Trunt por aqui, pessoal Então, até a próxima, até lá e fui!